Mágico que ela faz na cama Passa a perna por cima de mim Vem jogar no bumbum Enquanto eu jogo, cê diz que me ama Quando eu trago com a força e não vai mais pra lugar nenhum E eu não quero ir mesmo Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira Hoje eu te conto o segredo De tapa e vir pra zona sua é a mesma batida Vou com a bunda azul Nessa roupa, pum, foda Ela quer o assunto Mas aqui não há rumo, nada Eles causam burro Que nós é os que incomoda Nós gera o estilo E cês copia, filha, estraga Quando cê me vê Não consegue me evitar Sei que cê gosta Do jeito que eu faço Quando cê me vê Não consegue me evitar Sei que cê gosta Do jeito que eu faço Baby, eu te cubro de prata Suas amigas me encalam Eu sei, me cobre de seda e me traga Baby, esse top tu rasguei Eu rasguei XR na estrada Você com a bunda empinada Cliquei Sua ação pra você Para e pensa em ver se se colocar no meu lugar Não faz um esforço pra me ver Mas quando nós se estromba A tempera tudo esquenta Só me liga pra causar intriga Independente o oma Junto aqui pra cura suas feridas Tô na minha eu quem faço a grana Minha vida não é novela Não sei nem quero saber de drama Do meu jogo, quem ganha é a dama Quer mentir pra mim Tô cai na lona Quando cê me vê Não consegue me evitar Sei que cê gosta Do jeito que eu faço Baby, quando cê me vê Não consegue me evitar Sei que cê gosta Do jeito que eu faço Superbê Yes, sir